Fala galera, beleza? Eu já trouxe esse módulo em outro vídeo, mas hoje eu vou mostrar a instalação dele na minha carreta Flat Badge, no detalhe aí temos da esquerda para direita, a seta esquerda, seta direita, luz de freio e posição, luz de ré, os dois últimos são de uso livre, deles eu vou ligar as luzes da lateral que vai acender junto com as luzes de posição, o módulo vai reproduzir a mesma iluminação que foi ativada no caminhão, com pisca-alerta, seta, luzes de freio, luz de ré e a luz de posição. Lembrando que esse módulo sem fio só funciona no GT Power Pro e a GT Power tem que estar com o firmware na versão 2.9.2 ou superior para ativar a função infravermelho. Para ativar o infravermelho é preciso ligar essa chave que está aparecendo aí no detalhe no vídeo e depois conectar o transmissor do infravermelho na posição J9, onde vai o plugue J9 na GT Power Pro. aqui para fazer a instalação na carreta eu vou ter que instalar essa peça que eu não tinha instalado quando eu montei para poder encaixar o módulo do transmissor infravermelho. agora eu vou soltar todos os, vou soltar aqui a instalação da carreta para poder passar o fio por dentro dela para chegar até a parte de trás onde vai ficar o módulo. ela já tem toda uma afiação aqui porque ela já tinha o módulo da GT Power também, a versão Bluetooth né. aí eu vou retirar ele, vou usar a iluminação, os próprios leds dele que é o mesmo plugue para não ter que desmontar a carreta toda. E aí E aí agora eu vou passar o fio do receptor por debaixo das travas aqui até chegar no ponto de ter uma descida para botar o infravermelho. E aí 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 Esses fios que já tenho aqui são os chicotes do outro GT Power que eu tinha instalado aqui na versão Bluetooth. Agora eu só passei o cabo do receptor do infravermelho. Esses aqui são as luzinhas que ficam na lateral para fazer a iluminação aqui da lateral da carreta. E aí 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 Eu vou utilizar uma bateria limpo 2S de 1.500 mAh. O transmissor ficou instalado aqui na onde vai aquele chicote da Tamiya. O transmissor ficou instalado aqui na caminha. É isso ai galera, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.